Esse exemplo aqui foi um exemplo que foi retirado do livro Engenharia de Processo de Separação, o exemplo 4.2, exemplo resolvido, página 132 do Azevedo. Os itens A e B foram resolvidos em sala de aula, ficando apenas o item C pendente, que é o que eu vou discutir nesse vídeo. Então é dada uma condição de destilação, pretende destilar 100 quilomol dia a um ATM, de uma mistura líquida saturada, essa informação é importante, em função da nossa linha de operação da alimentação. É uma mistura equimolar de benzeno e tolueno, de modo a obter um destilado com 80 mol por cento de benzeno e um resíduo, ou produto de fundo, com 8 mol por cento de benzeno. Então nós já calculamos os itens A e B, já obtivemos as razões de refluxo mínimo operacional, e é pedido na letra C para determinar o número de pratos reais, se a eficiência de Murphy relativa ao líquido é de 0,7. A eficiência de Murphy é a eficiência de prato, então é a eficiência analisada prato a prato, considerando que o último estágio seja o ebulidor parcial. Então para o ebulidor parcial a eficiência de prato é de 100%. Então isso aqui é uma informação, está sendo reproduzida a informação que foi dada em sala de aula, durante a explicação. Quando a gente tem um ebulidor total, nós não temos um estágio, mas quando a gente tem um ebulidor parcial, a eficiência do estágio é de 100%. São os dados de equilíbrio, foi obtido uma equação de ajuste a esses dados, essa aqui é a equação de equilíbrio, e essa é a equação que a gente vai utilizar para obter a resolução, que vai utilizar no método analítico, na resolução pelo método analítico. Bom, aqui a gente tem os dados do problema, em alimentação, a passão de alimentação quilomol por dia, 100 quilomol por dia, é uma mistura equimolar, essa é uma mistura equimolar, a gente pode dizer que o nosso ZF é igual a 0,5, o ZF é a fração do componente mais volátil na alimentação. É dito que a alimentação entra no estado de líquido saturado, essa informação é importante, porque a gente vai ter na nossa inclinação da nossa linha de operação da alimentação uma vertical. são dadas as frações do produto no destilado e do produto de fundo. Então, o XD seria a fração molar do benzeno no destilado, aqui está errado, aqui é 0,8, e a fração do benzeno no produto de fundo, que essa sim é 0,08. E aqui eu coloquei a equação que é dada, baseada nos dados experimentais, dessa mistura binária benzeno-tolueno. Bom, do exemplo 2, Esse exemplo 3, na verdade, era um grande exemplo, esse exemplo que eu aproveitei do 4.2 é um exemplo adaptado, mas ele vem originalmente dessa referência que eu passei no início do vídeo. Então, na verdade, é um grande exemplo e eu, de acordo com o que era passado em sala de aula, eu dividi esse exemplo, eu fracionei o exemplo para conseguir aproveitar o mesmo exemplo em condições diferentes, em períodos diferentes de aula. Então, do exemplo 2, que foi discutido em sala de aula, eu resolvi o problema pelo método analítico e pelo método gráfico, considerando os dados obtidos pelo método analítico da resolução, a gente obteve uma razão de refluxo mínima de 0,382, uma razão de refluxo operacional de 0,707. A gente ainda obteve um y asterisco e o x asterisco, que seriam as condições no equilíbrio, de 0,717 e 0,5. Então, com a razão de refluxo operacional, é possível a gente obter a nossa linha de operação de retificação. A gente vai chamar de LOR, e ela está descrita aqui, y igual a 0,414x mais 0,469. Então, essa equação é que responde a nossa reta de operação para a sessão de retificação. Bom, a letra C pede o quê? Pede o número de estágios reais e ele dá uma eficiência de prato de 0,7. Bom, antes de entrar na solução do problema, é importante a gente rever essa questão de eficiência de prato. A primeira coisa é que nós temos, podemos ter dois tipos de eficiência de prato. Uma referente ao vapor, que a gente chama de EPV, e outra referente ao líquido. Obviamente, dentro de uma coluna de destilação, o vapor que está subindo nessa coluna, passando de prato em prato, ele vai enriquecendo em relação ao componente mais volátil. Enquanto que o líquido que desce nessa coluna e passa de prato em prato, ele vai empobrecendo em relação ao componente mais volátil. Então, em função disso, a gente tem o quê? A eficiência de prato referente ao vapor, ela é medida em termo de Y, enquanto que a do líquido ela é medida em termo de X, ou seja, a do vapor é o enriquecimento, enquanto que a do líquido é o empobrecimento, referente sempre ao componente mais volátil. Bom, o problema diz que a eficiência de prato referente ao líquido, ela é de 70%. Então, EPL é 0,7. Então, a gente vai se restringir a utilizar a equação referente ao líquido. Em termos práticos, o que seria isso? Então, a equação diz que a eficiência de prato do líquido ela é uma razão entre o empobrecimento real do líquido pelo empobrecimento ideal do líquido. Então, é quanto que o líquido empobreceu realmente, dividido por quanto que ele poderia ter empobrecido se a eficiência do prato fosse de 100%. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um líquido considerando aqui esse prato, o prato N, a gente vai ter um líquido entrando nesse prato com uma composição XN-1. Após o contato com o gás que entra nesse prato também, vindo do estágio anterior, o líquido vai sair com uma composição reduzida em relação ao componente mais volátil. Então, ele vai empobrecer. Então, ele entra no prato com XN-1 e sai com XN. Então, essa diferença é quanto que ele realmente empobreceu. mas existe uma condição de equilíbrio que é o XN-1 que é a condição máxima de empobrecimento que o líquido poderia ter alcançado se a eficiência de transferência de massa fosse de 100% nesse estágio. Então, se a gente plotar um gráfico XY, a gente vai ter o quê? Aqui seria a nossa linha de equilíbrio. Isso daqui é uma parcela da... é uma... se a gente colocasse uma lente de aumento no gráfico de uma destilação contínua com razão de refluxo, com refluxo, a gente iria enxergar algo do tipo. Então, na prática, a gente teria o quê? Aqui seria na construção do estágio de equilíbrio, a gente viria do ponto na linha de operação até a linha de equilíbrio. Chegou na linha de equilíbrio, a gente desce na vertical até a linha de operação. Depois, projeta novamente na linha de equilíbrio e a gente vai fazendo esse procedimento até alcançar a composição final do líquido. Então, aqui a gente tem o quê? Esse trecho de reta aqui, segmento DE, seria a máxima condição de empobrecimento do líquido. Então, se o líquido entra nesse prato e esse prato tem uma eficiência de 100%, o que na prática não vai ocorrer, mas considerando que tem uma eficiência de 100%, esse líquido entraria nesse prato com uma composição Xn menos 1 e ele iria sair desse prato com uma composição Xn asterisco. Como na prática essa eficiência não é de 100%, esse valor não é alcançado, Xn asterisco. Então, o valor que ele vai sair desse prato na composição será um valor menor que Xn asterisco, que aqui está sendo denominado de Xn. Então, DB significa o empobrecimento real do líquido, enquanto que DE seria o empobrecimento ideal. Bom, entendido isso, a gente vai precisar aplicar a definição de eficiência de prato em cada prato. Então, a gente vai precisar fazer isso prato a prato desde o meu Xd inicial até o meu Xd aqui, até o meu Xw 0,08. Então, a gente vai precisar contabilizar de que maneira, qual vai ser o comportamento desses estágios considerando essa eficiência de 0,7? Bom, nós temos já definido a equação da linha de operação de retificação e essa equação vai ser muito importante porque ela vai nos ajudar a determinar o valor de X1 asterisco. Então, a gente teria o quê? Na verdade, o primeiro prato, ou seja, no topo, o primeiro prato da coluna é localizado lá no topo. É de onde sai o vapor mais enriquecido de toda a extensão da coluna. Então, pela equação que relaciona a eficiência de prato referente ao líquido, a gente teria o quê? Xn menos 1, que é o valor que parte da linha de operação até, ele pode variar até, o segmento E, ou seja, pode variar até xn asterisco. Só que a relação é o valor real pelo valor ideal. O valor real seria db, ou seja, xn menos 1 menos xn. Então, xn menos 1 é o meu valor que eu tenho, 0,8, seria o meu xd, por isso que está aqui o xd, menos o x1, que seria o xn, seria o x1, que é quanto que ele empobreceu, qual é a composição desse líquido quando sair desse prato, eu não sei, é um valor x1, que eu chamei de x1 referente ao primeiro prato, dividido por 0,8 menos x1 asterisco, que seria o xn asterisco. Ora, eu também não tenho o x1 asterisco, mas eu tenho como determinar esse valor. De que maneira? a gente vai ter para o xd igual a 0,8, xd igual a 0,8, o meu y não vai variar independente da posição que essa composição estiver. Então, se o valor real for e, se for b, se for valores intermediários, qualquer valor, independente da eficiência do prato, o meu y vai ser o mesmo. O meu y, nesse caso, vai ser o mesmo. Então, a gente vai ter o quê? A gente considera sempre que o ponto na linha de equilíbrio a gente chama de asterisco. Aqui, ignorem o que está. Isso daqui é referente ao vapor, esse y asterisco. Mas se a gente tem aqui uma composição xn asterisco e yn asterisco. Se eu tenho xd igual a 0,8, que é o meu xn menos 1, se eu substituo esse valor na minha linha de operação, na minha equação da linha de operação aqui, eu vou obter o valor de y que é correspondente a qualquer valor nessa horizontal. Ou seja, aqui no equilíbrio vai ser o mesmo valor que aqui no ponto b, que no ponto d e etc. Então, para xd igual a 0,8 nessa equação, a gente obtém nesse ponto aqui 0,8. É o mesmo valor. Seria o mesmo valor. Com y1 asterisco, como eu estou considerando na linha de equilíbrio, o meu y1 pode ser exatamente o meu y asterisco. Logo, se eu substituo o meu y1 asterisco, que é o mesmo valor, 0,8, nessa equação da linha de equilíbrio, que foi dado no problema, eu obtenho o valor de x1 asterisco, que seria o meu xn asterisco. Então, substituindo o valor na equação, a gente obtém x1 asterisco, 0,611. Então, agora, eu posso entrar com esse meu valor aqui, e aí, eu obtenho, igualando a eficiência de 0,7, eu obtenho meu x1. Então, aqui, 0,8 menos x1, que eu não sei, o que eu quero calcular, dividido por 0,8 menos 0,611. Aqui, eu arredondei até o valor. Então, com isso, a gente obtém um valor de x1 igual a 0,667. Então, esse valor seria como se aqui fosse 0,667. Como aqui a eficiência é real, ele não vem até a linha de equilíbrio para descer, ele desce antes. Então, ele vem do ponto real dele em direção à linha de operação para continuar a contabilização dos estágios. Então, esse valor de x1 vai ser o meu próximo xn-1, porque é o valor da composição que o líquido vai ter antes de entrar no próximo prato. Então, no segundo prato, eu preciso fazer de novo a mesma sequência de ideias. Então, o meu xd já não é xd, o meu xn-1 já é o meu x1 menos x2, que é o que eu não sei. Dividido por x1 menos x2 asterisco. Então, x2 asterisco eu também não tenho, mas, se eu tenho x1 igual a 0.667, substituindo na equação da linha de operação da retificação, eu vou obter y2, a mesma coisa, para qualquer ponto nessa reta horizontal, o meu y vai ser o mesmo. Então, se eu sei o meu y em qualquer ponto, eu sei o meu y no equilíbrio, que eu posso chamar de y2 asterisco. Então, substituindo nessa equação aqui, eu obtenho esse valor aqui. Substituindo esse valor aqui na linha de equilíbrio, na equação da linha de equilíbrio, eu vou obter xn asterisco, que seria o meu x2 asterisco. Então, substituindo, obtenho x2 asterisco, a mesma coisa, entro com esse valor aqui, igualo ele a 0.7 e obtenho o meu valor x2. Então, a mesma coisa, o x2 aqui já vai ser o próximo xn-1 do terceiro prato, que é o prato subsequente. E se eu fizer a mesma coisa, vou obtendo valores, são sequências muito parecidas. No quarto prato, é onde a gente vai finalizar a questão da retificação. Por quê? vamos avaliar aqui. Se eu fizer o mesmo cálculo que eu fiz para o primeiro, segundo e terceiro prato, eu vou obter aqui um x4 de 0.476. 0.476, se a gente observar, ele é um valor menor do que a composição da minha alimentação, 0.5. ou seja, 0.5 é o que limita aqui a questão da retificação e do esgotamento. Vamos avaliar aqui. Então, a gente já tinha definido a nossa linha Q, que é a linha de operação da alimentação, e a nossa linha de retificação. Ou seja, a alimentação está sendo feita em x igual a 0.5. a gente tem um líquido saturado, por isso essa vertical aqui. Então, se eu tenho essa composição, significa que de 0.5 em diante, a gente entra na seção de esgotamento. Eu já não posso considerar a mesma equação para os próximos pontos, já que a gente vai ter inclinação diferente. Então, eu quis só mostrar aqui para justificar o porquê. Então, a partir do quinto prato, necessariamente, a gente vai ter que determinar a equação da linha de operação do esgotamento para poder não obter valores errados. Obviamente, se a gente usar a equação da retificação e se por algum descuido a gente fizer isso, a gente vai obter resultados bem distantes dos valores que deveriam ser obtidos. Bom, a linha de operação de esgotamento, como é que eu vou obter essa linha? ela tem esse formato, y igual a l barra sobre v barra x menos w sobre v barra x w. Então, daqui dessa equação, a gente tira o coeficiente angular, l barra sobre v barra e o coeficiente linear, menos w sobre v barra x w. O gráfico, ele vai ser bastante útil para a gente, ele vai nos dar referências para a gente obter essa equação. Bom, agora sim, seguindo aqui como estava antes, depois de construído o nosso gráfico, baseado nos valores que foram dados, a gente tem como construir as nossas linhas de operação. A minha linha de operação do esgotamento, ela vai ser a linha em que x w, a partir de x w fazendo uma ligação, desse ponto com o ponto em comum da linha de operação da retificação com a da alimentação, a gente fecha a linha para a seção de esgotamento. Então, não preciso graficamente nem resolver qualquer tipo de problema aqui, basta eu fazer a união se eu identifico esse ponto comum entre a linha de operação, a linha Q da alimentação com a linha de operação da retificação, automaticamente a minha linha operacional do esgotamento já estará definida graficamente. Porque as três linhas precisam se encontrar em um ponto comum, que é justamente esse ponto. bom, em ZF igual a 0,5, pela linha de operação da retificação, aqui, se eu tenho essa equação, se eu tenho essa equação, ou se eu tenho essa equação, aqui a gente tem um ponto em comum. A minha equação da linha de operação da retificação é uma equação real. se eu substituo o meu valor de ZF igual a X igual a 0,5, nessa equação, eu obtenho o meu Y, que é um Y comum aqui, que é 0,676. Então, agora, definindo Y, eu tenho um ponto XY aqui e tenho um ponto XY aqui. Tendo dois pontos XY, eu consigo com exatidão determinar qual é a minha linha, meu coeficiente angular. Eu até poderia tentar identificar o meu coeficiente linear, mas aí vai dar um valor negativo, dificulta essa determinação. Então, como é que a gente faz para determinar o coeficiente angular da linha de operação do esgotamento? Se eu tenho dois pontos, a gente vai ter aqui um X e um Y. É simplesmente a tangente, então, eu vou ter ΔY sobre ΔX. ΔY vai ser o Y1 menos Y2, o Y0, se eu quiser, eu chamei de Y0, já que o ponto 1, nesse caso, seria X igual a 0,5 e Y igual a 0,676. O outro ponto é X igual a Y, já que está na linha de referência de 45 graus. Então, aqui, a gente vai ter, fazendo a diferença entre X e Y, a gente obtém o valor do coeficiente angular de 1,419. Então, agora, eu preciso determinar o meu coeficiente linear para construir a minha equação da reta para essa linha de operação. Como é que eu faço isso? Se eu tenho o meu coeficiente angular, basta eu montar a equação da reta aqui, igualando em X igual a 0, a gente vai obter o Y igual ao próprio coeficiente linear, que é onde vai interceptar o eixo Y. Então, com isso, a gente obtém a nossa linha de operação para o esgotamento, que é a equação que a gente vai usar do quinto prato em diante. Então, eu preciso disso, senão, eu vou usar, obter valores errados se eu utilizar a equação anterior que era referente à retificação. Então, para o quinto prato, fazendo a mesma coisa. A diferença agora é só que eu obtigo a nova equação operacional para o esgotamento. Então, eu não tenho X5 asterisco, mas eu tenho como obter isso através aqui com X4, substituo X4 na equação do esgotamento, obtenho Y, que é o mesmo. E com isso, a gente vai, a gente obtém o valor de X5, 0,435. Fazendo isso para as diversas etapas, a gente vai chegar no décimo primeiro prato, onde será feita a última análise dentro da coluna. Então, baseado no que foi feito, quinto, eu não tenho resolvido aqui para vocês o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo prato, mas é o mesmo procedimento. Se vocês forem fazendo isso, vocês vão obter no décimo prato o valor de X10 igual a 0,164. Então, aqui me resta novamente o não-6X11, que é o que eu quero calcular, mas eu não tenho também o X11 asterisco. Fazendo a mesma coisa, então, para X10 0,164, nessa equação, a gente encontra o Y11 asterisco. Na linha de equilíbrio, na equação da linha de equilíbrio, a gente obtém o X11 igual a 0,1. Então, substituindo aqui na equação na eficiência de prato, a gente obtém o X11 de 0,119. No décimo segundo prato, a gente tem que observar que o nosso XW é igual a 0,08. Então, é a condição de empobrecimento do líquido. o líquido no fundo vai sair com uma composição de 0,08. Se eu fizer a mesma coisa para o décimo segundo prato, a gente vai obter aqui um valor de 0,079. É bem aproximado o valor de 0,08. Se a gente quiser arredondar, a gente arredonda esse valor para 0,08. Ele poderia ter colocado um igual aqui, que ele é um valor praticamente igual. Então, se a gente obteve o valor no décimo segundo prato de 0,079, que é aproximadamente igual a 0,08, a gente pode dizer que o nosso último estágio é esse, é o décimo segundo prato, sendo que esse prato, ele, na verdade, é o próprio ebulidor parcial. Por quê? Porque o problema diz que esse processo ele tem, a coluna está ligada a um ebulidor parcial e que o ebulidor parcial possui eficiência de 100% e não mais 70%. Então, inclusive, para 100% a eficiência ainda é maior ainda, esse valor seria até menor ainda do que 0,079. Então, com isso, a gente consegue concluir que dentro da coluna a gente vai ter 11 pratos e fora da coluna mais o ebulidor parcial, ou seja, 12 pratos sendo 11 na coluna mais o ebulidor parcial. se a gente for plotar isso graficamente, ao invés de ter o estágio vindo até o equilíbrio, percebam que a linha percorre um caminho diferente que é justamente baseado na eficiência de prato. então, aqui a gente teria o número de estágios conforme a gente calculou. Se a gente quiser arredondar aqui, daria 13 estágios, se for fazer graficamente. O número de estágios reais seria menos o número de pratos reais, obviamente, seria igual a 12. de pratos de pratos de pratos de pratos de pratos de pratos de pratos